Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher. A cirurgia de prótese de silicone chegou no Brasil na década de 60. Rapidamente, a possibilidade de aumentar o volume do colo virou um dos procedimentos cirúrgicos mais populares do país, chegando a cerca de 200 mil cirurgias ao ano, de acordo com o último censo realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas, o que até pouco tempo era uma maneira de elevar a autoestima, em alguns casos, vem causando sérios efeitos colaterais. A chamada doença do silicone não é comprovada cientificamente, mas, segundo quem sente, gera uma lista de sintomas. E tudo desaparece após o esplante, como é chamada cirurgia de retirada das próteses de silicone. Os dados mais recentes da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica de 2020 apontam que o número de esplantes realizados no Brasil cresceu 31,6% em comparação ao ano anterior. Hoje, eu recebo Larissa de Almeida, 38 anos, professora e fundadora do perfil informativo Esplante de Silicone. Ingrid Scherolomit, socióloga, psicanalista e documentarista. Olá, sejam muito bem-vindas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês em participar no programa Toda Mulher, conversando, discutindo e conscientizando acerca desse tema tão importante, né, que diz diretamente relacionado à saúde pública. Eu queria começar. Muitas pessoas nunca nem ouviram falar sobre essa questão. Aí eu queria começar com a Ingrid. Como eu falei no começo, na abertura do programa, na década de 60 que começou, né, essa onda da possibilidade de dar mais volume ao colo. Então, é uma coisa que já tem algum tempo. E a gente vai fazer esse recorte, Ingrid. Você, enquanto psicanalista, pesquisadora, de que forma esses padrões estéticos, eles têm esse impacto, né, na vida da mulher e nessa ideia de fazer uma cirurgia em busca de uma imagem? Primeiro, eu queria agradecer, né, participar aqui dessa conversa com vocês. Eu acho que é super importante. Eu agradeço muitíssimo também à TV Alerj pelo convite, porque a gente está num espaço aqui que trata de políticas públicas, né, que fala sobre questões que são importantes para a sociedade. Então, eu fico muito honrada desse convite. Muito obrigada. Bom, você até falou de uma coisa que eu achei interessante. Eu vou começar na década de 60, né, para a gente ver quanto tempo já tem essa discussão em torno do silicone, que não é nada recente, até antes do silicone, as mulheres tentavam, os médicos já tentavam colocar outras coisas nos corpos das mulheres, até bola de vidro, bola de lã, coisas do tipo, coisas absurdas, né, que colocam claramente a saúde dessas mulheres em risco. Então, esse padrão de beleza, ele historicamente vem mudando na sociedade, né, já tivemos todos os tipos de padrão. Mulheres gordas, de repente, em um momento da história, fizeram muito sucesso no Renascimento, depois você teve a moda das mulheres muito magras, depois a moda das mulheres muito malhadas, ou seja, isso vai mudando e a gente vai percebendo que essas mudanças são mudanças que parecem que você está falando de uma roupa, né, parece que você está falando da moda daquilo que você veste, mas a gente está falando de corpos, sobretudo corpos femininos, né, que são os mais fragilizados nesse contexto. São mais exigidos, né, em relação a essa pressão estética. Então, a gente está falando aqui de algo que é muito sério, muito grave, é um problema de saúde pública, é um problema da ordem do coletivo, né, porque a gente escuta muito, ah, a mulher é vaidosa, ou seja, se a mulher não atinge, não atenta a atender esse padrão, ela é criticada. Se ela tenta atingir esse padrão e fica doente, ela também é criticada, vai ser chamada de fute vaidosa. Então, a gente está vendo que essa é uma questão realmente aqui, aí eu já falo da psicanálise, da sociologia, eu acho que é um tema que a gente precisa tratar de uma maneira coletiva, para que as mulheres não se sintam culpadas por algo que é estrutural, é histórico, essa cobrança é uma cobrança que recai sobre todas nós, e eu acho que é um desafio diário que a gente tem que ter para ir mudando, né, essa forma como a gente enxerga os nossos próprios focos. E aí, pegando esse seu gancho, Ingrid, eu queria falar com a Larissa, primeiro. Seja muito bem-vinda novamente, Larissa. Tendo todo esse recorte de padrões, né, de imposições estéticas, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, porque fazendo uma pesquisa acerca do seu perfil, você conta também a sua história, como é esse tema, chegou na sua vida e de que forma impactou. Pois é, mais uma vez queria agradecer, assim como a Ingrid, pelo espaço, pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. E o que eu faço com o meu perfil, que é lá no Instagram, chamado Esplante de Silicone, é informar outras mulheres, porque, assim como eu, no passado, eu também tive essa informação, através da internet, de um comentário simples, alguém perguntando, você já ouviu falar na doença do silicone? Então, aquilo, em 2018, acendeu uma lâmpada na minha cabeça, e aí eu pude despertar e ver que eu não estava sozinha, né, eu pude enxergar que outras mulheres estavam passando pelo mesmo processo que eu, que não é um processo fácil. Só para eu entender, você, só para eu entender, desculpa te interromper, você também, você colocou silicone, é isso? Sim, também tive próteses. Tive, coloquei, e não foi uma decisão que eu costumo dizer, não foi algo impensado, não coloquei muito nova, eu coloquei com 29 anos, então, foi um momento em que eu pensei, pesquisei, escutei a voz dos especialistas e não imaginava que eu pudesse desenvolver em tão pouco tempo, porque eu fiquei apenas, eu não completei nem 7 anos com as próteses, 6 anos e 11 meses, e tive que tirar as próteses por problemas de saúde, sim, né, então, a partir do momento em que eu me vi nessa situação, e eu pensei, olha, eu acho que eu preciso ajudar outras mulheres, para que todo mundo saiba disso, né, que elas não estão sozinhas. Mas, nesse primeiro momento, nesse primeiro momento, quando você começou a perceber algumas alterações na sua saúde, você, porque o que eu pesquisei é que muitas vezes, as mulheres, elas não identificam automaticamente que o cansaço, a queda de cabelo está correlacionada à prótese de silicone. Você teve essa informação, ou também foi através de pesquisa, busca, de rede de apoio? Bom, quando eu soube do termo doença do silicone, eu fui atrás de ler e pesquisar, eu não vou dizer que eu não tive dúvidas, eu hesitei, eu passei um primeiro momento hesitando e falando, ah, não sei, não sei se essas mulheres estão certas, talvez pode ser um... critiquei, né, um devonei, um delírio coletivo, não é possível, eu não acredito, eu realmente duvidei. Passei um mês duvidando. Até que, coincidentemente, uma marca de prótese divulgou o recall. Para quem não sabe, é como se fosse um chamado dizendo que o produto está com defeito e pode causar câncer. E aí foi esse momento que eu realmente pensei, nossa, se um produto desse pode causar câncer, o que é que eu estou fazendo com ele ainda dentro de mim? Né? E o recall, ele é feito em carro, por exemplo, um recall de um acelerador. Então, você tem que ir lá levar o seu carro para trocar. E o recall que foi feito dessa marca de prótese de silicone, ele não pede que as mulheres tirem as próteses. Ele disse que tem defeito, mas não pede para a mulher tirar a prótese. Então, como assim, né? Então, foi isso que me levou a questionar e, mais uma vez, acender essa lâmpada em mim e pensar, olha, isso aí realmente não é algo para mim. Os sintomas, eu fui percebendo que eles estavam diretamente relacionados com o momento em que eu coloquei o silicone. Então, desde quando eu coloquei, até o momento que eu comecei a me dar conta e ter essa consciência, eu tive cerca de 23 sintomas. Então, eu fui só anotando e percebendo, olha, isso daqui eu não tinha antes a prótese, isso daqui eu também não tinha. Então, eu tinha dores articulares, queda de cabelo, perda de memória, dificuldade de respiração e outros tantos sintomas que eu realmente correlacionei com o silicone e depois que eu tirei, eu pude ver que melhorei. Então, não foi algo criado, imaginado e nem um delírio coletivo, como alguns médicos falam. Então, foi algo que realmente eu tive diagnosticado, inclusive, pela minha reumatologista. Então, não foi algo criado, nem imaginado. Foi algo vivido, foi algo que eu realmente passei e sofri. Ingrid, partindo dessa premissa, dessa descoberta, dessa motivação de pesquisar, que ela acabou de falar, qual foi a sua motivação? Porque você é psicanalista, documentarista, do documentário. explica para a gente como que isso chegou, qual foi o start que você teve de, além de comunicar, de fazer algo cinematográfico para essas pessoas que precisam ter acesso a essa informação. Eu, como a Larissa, também tive prótese de silicone, porque há muitos anos atrás, eu já achava que não fazia muito sentido, eu não queria... Enfim, por conta de toda essa pressão, a gente acaba fazendo coisas e as coisas a gente se arrepende depois. E eu não queria fazer outras cirurgias, porque até então, a Larissa passou por isso também, os médicos sempre dizem, não, agora você não precisa mais fazer a troca de prótese, então você vai ficar com ela a vida toda. E não é verdade, né? Muito... Ao longo dos anos, as próteses vão gerando problemas e você vai ter que, em algum momento, trocar. Então, a partir do momento que eu descobri isso, eu já não queria ter que colocar novamente outra prótese. Então, de repente, em algum dia eu recebi, não sei por que eu recebi uma matéria de uma pessoa que não sabia que eu tinha prótese, falando sobre o esplante de silicone. Até então, eu imaginava que era alguma coisa sobre o movimento de mulheres de aceitação de corpo, de um outro olhar e tudo mais, mas quando eu descobri ali a doença do silicone, quando eu vi essas outras questões que implicavam as consequências realmente na saúde da mulher, aí eu fiquei muito preocupada. Eu falei, isso aqui eu preciso pesquisar. Então, da mesma forma, como a Larissa falou muito bem, a gente tem que ir buscando as maneiras para a gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo, se isso é real, se não é. Por isso que eu fiz questão, inclusive, de trazer no documentário muitos especialistas, médicos, tem uma cirurgia plástica, inclusive, que não faz inclusão de prótese, para a gente perceber que não é só... O próprio olhar das mulheres, o que elas estão sentindo, deve ser levado em consideração, mas não é. Infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito. As mulheres têm falado da doença do silicone, dos sintomas, os sintomas que a Larissa sentiu, os sintomas que eu senti, desde a década de 90, quando o silicone foi proibido nos Estados Unidos pela agência americana, como a Anvisa de lá, a Anvisa deles é a FDA. Então, o silicone foi proibido lá, de 1992 a 2006, em função, já, dessas consequências na saúde da mulher. Então, não é nada recente, né, Marieta? A gente está vendo aí que essa é uma questão que já vem sendo tratada há muito tempo, mas não com a importância e com a seriedade que deveria pelas sociedades médicas, enfim, pelos órgãos competentes. Então, quando eu vi que existia, quando eu soube da doença do silicone, quando eu soube da possibilidade até do câncer, do câncer via LCL, que é um câncer provocado também pelas próteses, quando eu vi tudo isso, aí eu vi que o problema era muito, ainda muito mais grave, que ela afeta realmente a saúde, tem afetado realmente a minha saúde com sintomas que eu sentia e que jamais eu iria associar às próteses, que são sintomas que não são ligados entre si. Você vai a vários médicos, a Larissa passou por isso também, ela relata isso no filme, você vai a vários médicos, ninguém sabe o seu problema e dizem que é um problema, né, ah, isso é de cabeça, toma aqui um antidepressivo e não é, a mulher está sentindo esses sintomas de corpo. É físico, né, é real, como a Larissa bem falou, é real e talvez isso passe acerca da falta de conhecimento, de informação quando você vai fazer o procedimento. Mas, infelizmente, a gente vai ter que dar uma pausa, assim, aqui, no Toda Mulher e a gente volta com essa questão de será que quando a gente decide fazer uma cirurgia de, né, de colocar prótese, a gente é informado de todos os riscos, a gente sabe que são possibilidades. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Não sai daí que o Toda Mulher volta já já. Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher